Bora falar agora sobre o Atlético, queria trazer números sinais da compra de Fausto Vera. Operação que vai girar, incluindo pagamento de comissões, em 5 milhões de dólares, ou 27 milhões de reais. É por essa cifra que o Galo vai passar a ter 80% dos direitos econômicos do volante argentino, que era um pedido expresso do Gabriel Milito. Eles trabalharam juntos nos tempos de argentinos júniores. O Galo adquiriu 70% dos direitos que pertenciam ao Corinthians e mais 10% dos direitos que eram do argentino júniores. A nova divisão, 80% para o Atlético, 20% para o argentino júniores. Segundo um reforço mais caro do Atlético, nessa janela de transcendências, só atrás do Lianco, que teve seus 80% comprados por 5 milhões de euros, ou 29 milhões e 600 mil reais. Se a gente somar os 7 milhões e 200 mil da aquisição do Júnior Alonso e lembrar que o Bernard chegou de graça, dá pra contar que o Atlético já desembolsou nessa janela 63 milhões e 800 mil, quase 64 milhões de reais. E ainda há a busca por um centro-avante. O Atlético sabe que dificilmente conseguirá contratar alguém sem gastar dinheiro, especialmente para essa composição. O Atlético sabe que 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 o